Vou cantar tua beleza Vem os teus filhos, amor e caralho No coração, o verde no teu mar Ao grato dos reis, a luz do teu mar Ao grato dos reis, o brilho do teu sol Ao grato dos reis, nós queremos cantar Vem os teus filhos, nós queremos cantar Vem os teus filhos, nós queremos cantar O verde no teu mar Ao grato dos reis, a luz do teu mar Ao grato dos reis, o brilho do teu sol Ao grato dos reis, nós queremos cantar Vem os teus filhos, amor e caralho Vem os teus filhos, amor e caralho Vem o que volta dos reis, o brilho do teu mar Vem os teus filhos, amor e caralho Vem os teus filhos, amor e caralho Vem os teus filhos, amor e caralho O verde do teu mar, o lar dos reis, a luz do meu mar. O lar dos reis, o meu coração, o lar dos reis, nós queremos cantar. Nesse um destino, na terra é mar, querendo te contar. O verde do teu mar, o lar dos reis, a luz do meu mar. O lar dos reis, o meu coração, o lar dos reis, nós queremos cantar. Nesse um destino, na terra é mar, querendo te contar.